MÚSICA Quando vou ao Alentejo, tenho de ter muito cuidado. O ar é tão claro e as distâncias são tão distantes, que apetece pensar nas calmarias que não se esperam, por debaixo de cada pedra, no valado de umas árvores, na mão morena de uma mulher. O chão é tão raso e o mar de que não se fala fica certo daquele lado oeste, deixando os homens cientes de que o vento que vem dali ou da serrana e álgarvia é bom, serve o cereal, traz chuva que se ama. A nortada, a treira e gélida, traz consigo a noite e o suicídio. Na planície, tanto podem ser três como quatro e meia, duas da manhã ou meia-noite do dia anterior. O tempo apanhou uma bebedeira, diz que não sabe. Estrelas, de dia e de noite, vigiam o campo aberto. O espanto de estar tão aberto e a procura de solidão. Não há terra mais perto do céu. Andar a pé é uma religião naqueles cabeços. Saber ouvir o pássaro da manhã é um dom, bem como os cantos noturnos de insetos de que nunca ouvimos falar. O silêncio orantejano é um ritual e um mito. Os cães e alguns homens sabem-no bem. As mulheres ainda põem um lenço por causa do sol, mas, ao mesmo tempo, não põem. Quando o ar lhes pede, em movimento quente, Maria solta-lhe esse cabelo, que o calor já chega. Há um elevar de braços para desapertar atrás da nuca. O vento demora-se a refrescar e a contemplar. Depois invade e inebria. Nunca ninguém desrespectou a brisa ao fim do dia. Quando vou a esta terra, é com cuidado que lá vou, porque a vontade de ficar é do tamanho deste alentejo bravo, gente dispersa de espaços sem eco, cidades brancas e regatos sem água, mar de rostos e de sobreiros. Dou à costa, vindo deste oceano, com as velas a pedir mais. Sinto-me ao lado de um capitão da planície, os anos a ranger sob o sol amarelo, a sombra do sobreiro é feita de carícia. O respeito que tenho pelo meu silêncio é igual ao que eu tenho pelo dele, eu que tanto queria fazer falar. Ficou ali, sentado, a ver a tarde a desaparecer, até ficar tudo escuro. A lua é nova, e isso significa que é negra. E aí, a lua é nova, Obrigado.